No século XII, perto de Guimarães, um episódio marcou o início da independência do Condado portugalense, o futuro Reino de Portugal. Trata-se da Batalha de São Mamede, em que as forças de Dom Afonso Henriques derrotaram as Dona Teresa, sua mãe, e aliada do Reino de Leão. Recoemos na história. Dona Teresa era filha ilegítima do Rei Afonso VI de Leão e Castela e de uma nobre castelhana. Na vitória contra os Mouros, Dom Afonso VI contou com a ajuda do Conde de Borgonha, Dom Henrique, e como recompensa, deu-lhe em casamento a sua filha ilegítima, Dona Teresa, e o governo do Condado portugalense, território entre o Minho e o Voga. Em 1112, com a morte de seu marido, Dona Teresa passou a governar o Condado como rainha e associou-se ao galego Fernão Pés de Trava, Conde de Trava. Esta ligação da rainha ao espanhol indispôs os nobres portugueses e o seu filho, Dom Afonso Henriques, cujos interesses estratégicos entraram em conflito com os da mãe. Em 24 de junho de 1128, os exércitos Dona Teresa travaram uma renhida batalha com as forças lideradas pelo seu filho, Dom Afonso Henriques, saindo este vitorioso. Aquela que ficaria conhecida como a Batalha de São Mamete, marcou o início da governação do Condado portugalense por Dom Afonso Henriques, que seria reconhecido em 1179 como o primeiro rei do Reino de Portugal. Este episódio está retratado numa pintura da Sala Cássio Lindo do Palácio de São Bento. Mais vídeos em parlamento.pt Música 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 Legenda Adriana Zanotto